Fala meninas! Última peça do nosso semaninha do inverno. E aos meninos, se vocês quiserem peças de vestuário masculino, me avisem que aí eu faço uma semana só dedicada para os meninos, tá? Eu não fiz ainda porque por hora os meninos também pediram roupa para a menina. Então vamos lá, tem casaco, tem colete, tem camisa. Só lembrando que camisa masculina em crochê está em alta e eu acho que vai se pegar no Brasil essa moda, tá bom? Mas vamos lá para o nosso último projetinho da semana do inverno. Gente, é essa blusa. Blusa, casaco, não sei. Isso aqui é uma coisa muito fofa, muito linda que, gente, por amor de Deus, merece like, né? Então deixa o like aqui embaixo, assista essa aula até o final que eu tenho certeza que você vai amar. Então bora lá para o material que a gente vai precisar. Uma coisa antes que eu quero falar para vocês é sobre tipos de crochê que eu recebi, que eu recebi algumas pensagens. Nossa, é crochê tunisiano, olha, isso aqui é crochê tunisiano. Gente, crochê tunisiano tem algumas especificações e ele basicamente é uma reprodução do tricô. Não dá para fazer crochê tunisiano tubular. Crochê tunisiano você só consegue fazer ele em ida e volta, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre crochê tunisiano e algumas peças, quem sabe? Se vocês quiserem, deixem nos comentários, se vocês quiserem uma aulinha de crochê tunisiano. Essa peça aqui, ela é feita toda em crochê normal e a gente vai fazer, são pontos bem simples que vocês já conhecem. Quando combinados, tem esse efeito maravilhoso que vocês estão vendo aqui na foto, tá bom? Esse aqui foi mais um pedido lá no meu canal, lá no Instagram que eu recebi esses dias. É uma peça muito fácil, muito fofa e que eu tenho a certeza que todo mundo vai gostar de aprender. Eu já perguntei o que vocês achavam da ideia de aprender ela e hoje a gente vai aprender ela. Espero que em um único vídeo eu consiga fazer, então vamos lá. Essa peça aqui tem o diferencial dela começar de cima, começar a partir do decote. Pois é, essa começa a partir do decote e aqui você vai trabalhar ele em tubular do decote até chegar na altura da cava, vai parar de trabalhar, vai fazer a correntinha para contratar debaixo do braço, trabalha o corpo, em seguida você volta e trabalha uma manga, depois a outra e eu aconselho que você já faça o acabamento aqui da barra quando você terminar de fazer a peça, tá bom? Para evitar aquele corta-corta de linha. Outra coisa, eu vou fazer essa peça com uma versão mais ou menos que miniatura. Miniatura sim, eu vou fazer como se fosse para uma criança, mas eu vou ensinar ao longo do vídeo como você faz para aumentar. E vou deixar lá no meu blog a quantidade de correntinhas que vai ser necessária para que você possa fazer essa peça para um tamanho maior, para um tamanho adulto, tá ok? Lembrando que você pode fazer, é só você fazer a medida do pescoço que a gente vai aprender a fazer, calma aí. Vamos lá, medidas que eu vou precisar antes dos materiais. Eu vou precisar da minha medida do pescoço, a minha medida do bucho ou do trunco que você vai fazer para uma criança, o comprimento que eu preciso dar aqui de cima do pescoço até mais ou menos aqui assim, onde eu tenho o início da minha manga, tá? Essa medida de ombro, porque ela é bem mais comprida. A medida do braço, a largura do braço. Eu vou precisar do comprimento total da minha blusa e do comprimento da minha manga. Eu tenho por obrigação fazer essa manga longa? Não, você pode fazer manga curta. Você pode fazer sem manga, você escolhe como que você quer, tá bom? E agora, os materiais. Que materiais a gente vai precisar? Linha para crochê. Eu vou dar a quantidade de material baseado no fio Anne e também na lã super bebê de 100 gramas. O novelo de Anne vem com 500 metros. Eu fiz um cálculo aproximado de 4 novelos. Se você está achando que é muito, gente, olha o tanto de ponto alto, ponto cruzado que tem nessa peça. Ela leva muita, mas é muita linha de verdade. Então, leva em consideração quando você for comprar material para você fazer a quantidade de pontos altos que você vai ter que fazer. Ela basicamente é ponto alto, ponto cruzado e meio ponto alto. Basicamente, ela é isso. E ponto baixo, né? E tem uns pontos folha também fazendo esses leques que vão no detalhe. Vamos lá. Eu fiz a conta de 4 novelos de fio Anne para um tamanho M, 3 para um tamanho P e o PP e 4 a 5 para um tamanho G, tá bom? Em lã super bebê, eu vou dizer que seja a mesma quantidade também. Porque a lã super bebê aqui em 95 gramas vem com 476 metros. Então, tem esse detalhe aí da quantidade de linha que é aproximada e você vai usar a agulha indicada pelo fabricante. Não usa uma agulha mais fina ou nem usa a agulha mais grossa, porque senão não vai ter o mesmo efeito, tá ok? Então, bora lá. A gente vai começar essa peça do acote com uma correntinha que ser suficiente para passar a cabeça. Faz a correntinha, mede também a cabeça do seu cliente, mas mesmo na altura da orelha, que é onde a cabeça é mais larga, tá? Passa a vida médica na altura da orelha e mede para você ter a largura, a largura mais ou menos aproximada que você vai poder ficar no pescoço. Como é crochê, isso aqui não vai esticar, não é elástico. Então, faz a medida aproximada da orelha, dessa parte da altura da orelha da pessoa para você ter a noção exata. E aí, a gente vai trabalhar fazendo os aumentos. Eu vou distribuir os meus aumentos sempre aqui nesse ponto na altura. Quando eu separar o que vai ser frente, costa e cá, e as cavas e os ombros, eu vou fazer os aumentos sempre mantendo o mesmo lugar. Mas eu vou explicar isso logo ao longo do vídeo para vocês entenderem. Peças como essa não devem ser acenturadas nas carreiras. A peça vai acenturar pelo peso do crochê, da tela que você está fazendo, tá bom? E basicamente é isso. Para quem quiser fazer um vestido também, pode descer, coloca mais um novelo ou dois novelo na quantidade de material e pode fazer um vestido também. Então, sem, agora eu não sei, eu acho que vou ter que dividir em dois vídeos. Um vídeo vem hoje, junto com esse aqui, o primeiro, começando. E eu acho que o outro vem mais adiante, não agora, mas mais primeiro da semana, porque a minha tem um projeto especial que foi um pedido inscrita. E logo depois, vocês vão ver o que vai ser, tá bom? Então, bora lá fazer, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa blusa, esse casaquinho, sei lá, é o nome que você quiser ir. E só lembrando, lá no meu blog que eu deixei por escrito, quantidade de materiais, quantidade de correntinhas, as medidas necessárias, tudo vai estar por escrito lá no meu blog. Se não tiver hoje, amanhã vai estar, tá bom? Então, bora lá. Bora lá. O tamanho que eu tenho para criança é esta boneca aqui. Ela tem aproximadamente o tamanho de uma criança de um, segundo a minha mãe, uns seis a sete meses, mais ou menos, pelas medidas que a gente tem. Eu vou começar com uma correntinha que deu a largura aqui do pescoço dela, que isso é suficiente para passar aqui na cabeça. Eu vou medir a correntinha que deu essa volta aqui da cabeça com uma folga, que é para passar, subir e descer, tá ok? Vou trabalhar o padrão de punta até chegar o comprimento. O ideal é que o comprimento da manga seja esse aqui, tá? Então, eu vou me basear pelo decote da minha, do que eu vou fazer, por esse decote desse vestido aqui, tá bom? Então, espere aí que eu já volto com o que eu, como a gente fazer junto. Para fazer o que eu estou fazendo para a criança, gente, e você também pode usar, eu vou usar a Mori Baby da Circo. Esse aqui é o novelo da Mori Baby. Eu não conheço a Mori Baby com 100 gramas, só conheço ela com 40 gramas, tá? Ela tem 200 metros do novelo. Ela é 100% acrílico. É indicado para agulha 4 a 5 de tricô. Agulha 2 e 2,5 de crochê. Eu tenho a agulha número 2 de crochê, tá? Eu vou fazer a minha com a agulha número 2,0. Tá bom? Eu acho que esse, eu espero que esse novelo seja suficiente, como é uma peça pequena para uma criança. E aí, vamos lá para começar. Eu vou começar, eu não gosto de puxar o novelo do fio do cérebro, da minha linha não, tá? Vou fazer uma correntinha aqui, fazer o nozinho inicial. Para quem não sabe, vamos lá fazer o nozinho inicial junto comigo, olha só. Coloquei a linha aqui no meu dedo. Eu vou colocar a minha agulha aqui entre o meu dedo e a linha. Fiz uma volta. Passo a agulha aqui. Puxo por dentro. E aperto. Feito o meu nozinho inicial. E agora eu vou fazer correntinhas. Até dar aquela medida. Vou fazer as minhas correntinhas e já volto com a quantidade de correntinhas que a gente vai levar para fazer a primeira volta. Espera aí que eu já volto. Para lá. Eu fiz 90 correntinhas aqui, que é a quantidade que é suficiente para dar a volta na cabeça da minha boneca. Ok? Para passar sem aperto na cabeça dela. Eu vou vir aqui na minha primeira correntinha. Cuidado para você deixar a correntinha toda plana, toda certa, tá? Para o mesmo lado, assim, ó. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou aprumar o meu trabalho. E agora eu vou trabalhar em ponto alto. Nessa primeira carreira. Fazer uma, duas, três correntinhas para subir. E eu quero fazer de tudo para que eu fique com a minha correntinha assim, tá? Vira a correntinha para ficar essa daqui. Ela está assim virada, você tem que deixar ela assim para o seu lado, tá bom? Um ponto alto para cada correntinha de base nessa primeira carreira. Ok? Faz a carreirinha, a carreirinha, a primeira carreira toda de ponto alto. Sem problema nenhum, tá? Faz a carreira de ponto alto. Eu vou fazer a minha e já volto com a minha carreira de ponto alto pronta. Ok? Lembrando que esse padrão de pontos que eu vou repetir aqui, esse ponto alto aqui, ele também vai ser usado em toda a peça, tá bom? Então, vamos lá fazer. Faz a primeira carreira de ponto alto. A gente não vai fazer aumento nenhum agora. A gente só vai fazer aumento mais adiante quando a gente tiver feito aquele primeiro padrãozinho de leque que tem na blusa. Por aí que eu já volto. Primeira carreira está aqui. Eu não coloquei nenhum aumento. Vamos para a segunda carreira. Eu vou fazer uma, duas correntinhas. E eu vou trabalhar ponto baixo. É ponto baixo mesmo, tá bom? Deixa só a minha câmera focar direitinho aqui, olha só. E eu vou trabalhar meu ponto baixo somente nessa alcinha de trás. Tá vendo o que a gente tem como se fosse uma correntinha? Eu tenho essa alcinha aqui que é de trás e tem uma alcinha aqui que é da frente, tá? Certo? Eu vou trabalhar apenas nessa alcinha de trás. Que é pra ficar tipo uma nevura, um efeito assim, tá? Que isso aqui é bem comum a gente ver em tricô e em crochê tunisiano também, ok? Uma carreirinha de ponto baixo. Depois dessa carreirinha de ponto baixo, a gente vai ter uma carreirinha de ponto cruzado. E só pra vocês ficarem ligadinhos. Eu vou repetir essas carreirinhas de ponto alto, ponto baixo e ponto cruzado no corpo da minha blusa, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui de ponto baixo e volto a fazer uma carreira de ponto cruzado junto com vocês. Quando eu terminar a carreira de ponto cruzado, eu vou fazer aquele primeiro padrão de pontos, que é onde a gente vai fazer os aumentos, tá bom? O aumento que eu vou fazer nesse primeiro momento vai ser nele. E depois eu vou fazer o aumento no outro, que é pra dar largura, tá ok? Então, os aumentos serão feitos em cima do ombro na carreira do... Nas carreiras de leque. Leque? Escampo? Sei lá. Então, no que você quiser. Vou lá fazer o meu. Cheguei no final da nossa carreira, olha só. Ficou parecendo uma costurinha, um relevinho aqui, tá? Agora eu só fiz nem ponto baixíssimo aqui. Dessa forma. Deixa eu só abaixar. Agora eu consigo que a minha câmera visualize bem. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço minha agulha. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Eu vou fazer meu ponto alto da frente. Eu pulo o primeiro ponto, faço no segundo. Laço minha agulha e volto naquele ponto que eu deixei sem fazer e faço um ponto alto por cima, cruzado. Mais uma vez. Esse é meu segundo ponto, esse é meu terceiro ponto. Eu vou fazer direto nesse. Pulei um ponto, faço na frente, laço minha agulha, volto no de trás. Da frente, pulo esse, faço nesse, laço minha agulha, volto no que eu deixei sem fazer. Uma coisa que eu já vi muita gente fazendo ponto cruzado, é fazendo ele... Em vez de fazer no ponto da frente, começa o ponto a partir daqui. Isso faz com que você tenha um aumento de pontos. Eu não vou fazer aumento agora, tá bom? Eu vou terminar essa carreira de ponto cruzado. Pulo esse, faço no da frente. Laço minha agulha, volto aqui, faço normalmente. Pulo esse, faço nesse. Volto no anterior, faço nele. Vai ficar dessa forma. Quanto mais grossa for a lã que você usar, quanto mais justinho for o seu ponto menor, esses buraquinhos vão aparecer, tá ok? Então, vamos lá fazer essa carreira. Que com a próxima carreira, eu vou fazer, novamente, uma carreira de ponto baixo, aqui em cima, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que a gente faz. Você vai notar que a nossa peça não tá ficando em pé, ela tá ficando deitada. Porque eu tô fazendo os pontos mantendo a mesma quantidade. Quando eu tiver fazendo na próxima, na outra carreira, que eu vou precisar aumentar, porque ela já vai começar a puxar. Geralmente, a cada três carreiras, a gente faz um aumento. Seja na peça infantil, seja na peça grande, tá bom? Então, tenta ter esse cuidado. Só não esquece que lá no meu blog vai estar por escrito, todo o passo a passo, quantas quantidades de correntinhas, de carreiras, tudo pra peça infantil. E também a dica de como você aumentar pra um tamanho maior, tá ok? Mas se você já tem alguma prática por esse vídeo, você consegue fazer pra qualquer tamanho. Tô tentando explicar o melhor possível pra todo mundo. Então, vamos lá, fazer a nossa carreira de cruzadinha. A carreira ficou bonita. Essa corzinha, eu esqueci de falar o número da cor, gente, desculpa, tá? Essa cor que eu tô usando é a 6140, tá ok? Um tom de lavanda muito bonito. Pronto. Cheguei aqui no último. Puxo pra cá. Laço. Volto no anterior. E vou finalizar, porque não tem nenhum ponto meu faltando. Faço um ponto baixíssimo aqui. Uma, duas correntinhas. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Igualzinha essa que eu passei. Pegando apenas, olha só, na alcinha de trás do meu trabalho. É outra carreira de ponto baixo pra fazer esse relevinho que a gente tem, que parece uma costurinha. Se você não pulou nenhum ponto, se você não aumentou nenhum ponto, com certeza vai dar certo, tá ok? Vai ter a mesma quantidade de pontos. Vamos fazer a carreira de ponto baixo. Pra gente terminar, arrematar a nossa carreira. Olha que o nosso trabalho tá começando a ficar assim. Até a outra carreira ele tava assim, ainda tá meio plano, né? Mas quando eu ajustar ele aqui, vai ficar um pouquinho esticado. A gente vai passar uma carreira de ponto alto aqui ainda. Como que eu sei que tá na hora de eu fazer o aumento, Aguai? Você vai saber que tá na hora de eu fazer o aumento quando você colocar em cima da mesa e colocar as mãos em cima assim. E ele não ficar com a ponta levantando ou aqui o meio fazendo isso. Quando você colocar a mão aqui em cima e fizer assim, ia ficar todo plano. Tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira de ponto baixo e já volto. Ó, eis o momento em que o crochê pede pra gente fazer alguma coisa diferente. Você vai notar que apesar de ele ainda tá mantendo, ele tá um pouquinho reto, olha só. Então, é que ele tá meio tubular já? Eu preciso fazer um aumento. Nesse ponto aqui, eu vou fazer uma carreira de ponto alto antes de chegar naquele desenho. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma, duas, três correntinhas, laço. No mesmo ponto onde eu fiz as três correntinhas, eu vou fazer um, dois pontos altos. Vou fazer um, dois, três, quatro pontos altos. No quinto, um, dois, três. No da frente, eu faço um, dois, três, quatro. E no quinto, eu faço um, dois, três pontos altos no mesmo lugar. Faço um, dois, três, quatro. E vou repetir. A cada quatro pontos altos no quinto, eu faço um aumento com três pontos no mesmo lugar. Isso chama aumento sequenciado. Não vai deixar a minha peça com quinas nenhuma. Eu vou ficar com a minha peça mantendo a minha peça arredondada, porém com mais largura. Eu vou fazer essa carreira de ponto alto com os aumentos e volto com vocês fazendo o padrão de leque que vem logo aqui abaixo. Tá ok? A minha peça vai ganhar largura sem perder o formato, sem ficar torto, sem ficar cheio de pontinha. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês com as carreiras pra fazer os leques, escamas, sei lá, ou não, o que você quer dar pra aquele negócio. Tá bom? Um, dois, três, quatro. Tô no ponto do meu aumento. Lembrando que são sempre quatro pontos. No quinto, você faz o seu aumento com três pontos no mesmo lugar. Tá bom? Essa quantidade, essa distância vai ser padrão pra qualquer peça, pra você fazer aumento em qualquer peça. Seja nessa aqui, seja em qualquer outra. Tá bom? E no caso você tá fazendo uma peça adulta, você vai ter que repetir essa carreira de aumentos pouco mais... Uma carreira depois você ter feito aquela carreira de escamas que a gente tem que fazer, tá bom? E você vai repetir a outra dela quando você chegar na altura do ombro pra dar largura total. O ideal é que essa largura aqui, ela seja exatamente a medida que você tem em torno dos ombros da sua cliente, tá bom? Você vai distribuir aumento até a largura do ombro. Mas eu volto já com vocês quando chegar nessa parte. Olha só como deu mais largura na nossa peça, agora que eu fiz a carreira de ponto alto com os aumentos, tá? Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não obrigatoriamente, aqui eu tenho que ficar com os quatro pontos altos, igual eu fiz no intervalo, tá? Pode terminar aqui com a quantidade de pontos que forem necessários. Só não coloca um aumento em cima do outro, tá? Digamos que eu comecei com um aumento e eu tivesse que fazer um aumento exatamente aqui. Então, eu iria terminar essa quantidade de pontos altos pra prender no aumento, tá ok? Não coloque dois aumentos juntos porque senão você vai ter uma tortura na sua peça circular, tá bom? Olha que nossa peça voltou a ficar plana. Palmas pra nós! Agora vamos lá pra aquela parte inicial pra fazer o nosso desenho das nossas escamas. A primeira carreira da nossa escama, ela é feita com um vezinho simples. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Quatro correntinhas, no caso. Eu vou contar um, dois. Na minha terceira, no meu terceiro aqui, olha só. Vou laçar a minha agulha, vou botar um ponto alto aqui. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha e no mesmo lugar vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três. Na minha quarta, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três. Na minha quarta, um ponto alto. Se você achar que duas correntinhas, como eu fiz aqui, é pouco. Uma, duas, aqui é pouco. Coloca mais uma, tá ok? Duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um, dois, três. Um, dois, três. No quarto, novamente um vezinho, tá bom? Repete isso por toda a minha volta. Mais uma vez, cheguei aqui. Tá faltando um ponto? Tá sobrando um ponto? Estica pra fechar, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto, tá? Então, chegando no ponto da gente fazer a nossa escama, que aí, uma coisa importante. Essa carreira de aumento sempre vai anteceder a minha carreira de leque. No caso da peça adulta, eu vou ter duas carreiras de escama. Da peça infantil, eu só vou ter uma. Então, quando eu fizer essa minha peça aqui, essa parte aqui das minhas escamas, que eu repetir a carreira de ponto alto, a carreira de ponto baixo, a carreira de ponto cruzado, a carreira de ponto baixo, que eu for repetir a carreira de ponto alto novamente, eu vou fazer a minha carreira de ponto alto depois, com o aumento, pra que a minha peça tenha, novamente, largura pra chegar na altura do ombro. Tá bom? Vou fazer essa carreira e já volto com a minha peça pra fechar aqui, pra trabalhar junto com vocês, enchendo aqui os nossos desenhos. Olha só. Nossa carreira ficou assim, tá vendo? E eu tive ao todo 16 vezinhos nessa minha peça. Finalizei aqui na minha emenda, com as 4 correntinhas. Nesse caso aqui, eu não vou poder fazer a minha emenda em ponto alto, porque eu preciso estar aqui do meu trabalho, a partir daqui dentro do meu Vzinho, tá? Eu vou fazer ponto baixíssimo, apenas numa alcinha da minha correntinha. E com cuidado, pra que ela não venha a afetar o aparência da minha correntinha, tá? E venho aqui pra dentro, faço um ponto baixíssimo em cima do ponto alto, e venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, laço, faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer metade do primeiro, metade do segundo, solto de uma vez, faço uma correntinha. Laço mais uma vez, faço metade do primeiro, metade do segundo, solto de uma vez. Eu tenho 3 aqui, eu quero fazer 4. Faço mais uma correntinha, laço, metade do primeiro, metade do segundo, finalizo. Laço minha agulha, venho pra dentro da frente, metade do primeiro. Aliás, aqui eu vou fazer duas correntinhas pra separar, tá? Duas correntinhas, laço, faço metade do primeiro, metade do segundo, finalizo uma correntinha de separação. Metade do primeiro, metade do segundo, finalizo, solto, faço uma correntinha. Metade do primeiro, metade do segundo, finalizo de uma vez, mais uma correntinha. E faço metade do primeiro, metade do segundo, finalizo. 1, 2, 3, 4. Uma, duas correntinhas, laço, vou o próximo vezinho. E vai se repetir isso daqui. São pequenos pontos folhos que eu vou fazer por toda a minha volta. A essas alturas, a minha peça já tá, no caso a peça infantil, pra outra me dar aquela minha boneca, ela já tá no ponto exato de que eu pare de fazer aumento pra trabalhar o ombro, tá? Então, eu vou somente repetir isso aqui novamente aqui na frente, pra dar a altura da manga. Vou verificar se eu preciso aumentar mais. E, se não precisar, eu já vou voltar. Vou ter que fazer uma carreira de casinha aqui em volta, mas eu já volto com a carreira de casinha pra vocês, tá bom? Faz essa carreirinha de ponto folha. Fica bem bonitinha, tá? E é bem fácil de fazer. Vou fazer minha carreirinha de ponto folha aqui em volta. Todinha. São 16 vezinhos, vão ser 16 bloquinhos de folha. A gente vem depois com a carreira de casinha. Pra partir novamente, pra repetir isso aqui. Só lembrando mais uma vez. Carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás. Carreira de ponto cruzado. Carreira de ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás. E carreira de ponto alto, vão se repetir no corpo da blusa, tá? Quando eu tiver com o ombro feito, no meu caso, acho que falta pouco pra uma blusa de criança, né? Falta pouco. Eu vou repetir ele ao longo da blusa. Então, eu não vou fazer o corpo da blusa. Eu vou só mostrar o corpo da blusa pronto, junto com vocês. E aí, a gente vai trabalhar as mangas, tá? Ok? Eu vou terminar essa carreira e volto com vocês depois com o corpo da blusa. Olha só como que ficou nessa carreira. Agora, a gente vai pra uma carreira que é intermediária, tá? É uma carreira que vai servir de base pra fazer a nossa próxima sequência de pontos. Eu tô exatamente aqui no ponto entre um e outro. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar a minha agulha. Lembra daquela correntinha que a gente colocou entre um ponto folha e outra? Eu vou laçar a minha agulha aqui, olha. Nesse ponto. Entre um ponto folha e outro, tá? Fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas. Laço. Entre um ponto folha e outro, eu faço um ponto. Uma, duas correntinhas. Entre um ponto folha e outro, eu faço um ponto. Uma, duas correntinhas. Laço a minha agulha. Aqui no meio, pra que eu não prenda aqui, pra que fique mais bem feito, vou prender aqui na correntinha, tá? Ponto alto. Uma, duas correntinhas. Laço. Entre um ponto folha e outro. Um ponto alto. Eu vou repetir essa carreira por toda a minha volta. Essa carreira, ela não deve fazer mais nenhum aumento, no caso da peça infantil. Quando for uma peça adulta, também ela não deve fazer. Pra fazer a peça adulta, eu vou repetir tudo isso aqui, novamente. Pra frente, pra dar a altura do meu ombro. Eu vou só fazer uma medição aqui, rapidinho. Pra um tamanho adulto, você vai ter que ter 12 centímetros. Coloca a fita médica aqui. E vai trabalhar até ter 12 centímetros, tá? Olha. Vai repetir isso aqui até ter 12 centímetros. Eu tô trabalhando com a linha Cléia. A Cléia é mais fina. Vai precisar? Vai ter que repetir até 12 centímetros, tá? No caso dessa peça infantil, eu tenho exatamente a metade. Eu tenho 6 centímetros, porque é uma peça infantil. Tá bom? Eu vou trabalhar essa carreira aqui. Vou repetir agora e vou fazer. Eu acho que a próxima carreira aqui, se eu não tô enganada, já é a carreira de fazer a separação pras mangas. E pra cá, e tudo mais. Importante outra coisa, que você tenha uma quantidade par de motivos desse aqui. Por exemplo, eu tenho 8. No caso aqui, eu tenho 16. Tem 16, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tá? Tem uma quantidade par de escamas. Que isso vai fazer com que a gente tenha uma quantidade... Ou seja, é mais fácil a gente separar a frente, costas e os ombros. Porque aí eu vou ter que colocar 4 pra frente, 4 pra cima dos ombros e 4 pras costas. Que é o ideal pra que a gente tenha uma medida exata pra nossa peça. Quando a gente tem quantidade ímpar, não dá pra fazer isso. Com a quantidade par, eu consigo. Pronto. Aqui eu tenho, são 16, eu vou dividir 16 por... 16 por 4, eu vou fazer 4. Pra frente, 4 pras costas e 4 pra cima de cada ombro. É? É. 1, 2, 3... 1... Partiu daqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Fiz as minhas costas. Eu vou até colocar a marcação aqui, pera. Olha só, 1, 2, 3, 4. Fiz a minha frente. Eu vou amarrar aqui, mas não é ainda o ponto de fazer a separação, tá bom? Amarra aqui, bem amarradinho assim, ó. Amarra aqui. 1, 2, 3, 4. Eu vou amarrar novamente. Deixa eu amarrar aqui. Deixa eu cortar isso. Vamos lá. 1, 2... 1, 2, 3, 4. Amarra o outro aqui. Provavelmente isso aqui vai ser um ombro. Um espaço de um ombro. Amarra. As costas devem ser iguais pra que fiquem mais fáceis. 1, 2, 3, 4. Amarro novamente. Deixa eu cortar até um pedaço a mais aqui de marcador. Prendo aqui novamente, que aqui é meu outro espaço. Eu tô amarrando logo pra que você possa ter uma noção de como vai ficar, tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 aqui. Vou botar aqui só por botar, mas... Que a gente já sabe que é até aqui, tá? E aqui eu voltei. Frente, costas e os dois ombros. Tá bom? Vamos lá. Daqui pra aqui, frente. Daqui pra aqui, ombro. Vamos lá. Colocar assim, fica mais fácil de entender, olha. Eu vou fechar aqui pra aqui. E daqui... Quer pra achar como é uma reerrada? Dá uma reerrada. E daqui pra aqui, olha. Pronto, olha. Tá feito. Frente e costas e os dois ombros. Eu vou fazer a minha carreira de casinha e depois que ela estiver pronta, aí eu volto com vocês pra gente trabalhar a parte da cava e trabalhar o corpo da blusa. Quando eu tiver com essa carreira de casinha feita, eu vou fazer um comprimento aqui pra dar a largura de baixo do braço, tá ok? Eu vou ter que ter a medida de, pra uma pessoa adulta, de vinte e quatro centímetros. De vinte e dois a vinte e quatro centímetros, partindo daqui, dando a volta aqui por trás e mais a correntinha, tá ok? Eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês pra próxima. Tá feito aqui a minha carreira de casinhas. A minha peça não teve mudança no tamanho. E agora eu vou fazer com que essa ponta aqui... Tá vendo o meu marcador aqui dentro? Eu vou fazer com que essa ponta se encontre com essa. Uma vantagem de eu ter colocado a casinha aqui no meio, é porque ela ficou... O ponto alto no meio, que exatamente ele ficou separando um ponto pro outro. Eu poderia, poderia unir daqui pra aqui de uma vez, mas eu não quero, porque isso aqui vai fazer com que a minha peça fique puxando aqui embaixo do braço. E eu não quero que ela fique puxando. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer correntinhas. Eu vou fazer aqui dez correntinhas. E vou verificar. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Atrapalhando com a mesma senha telérgica, de vez em quando, minha nariz costa, gente. Não tem jeito. E vou vir. Tá vendo aqui o meu outro marcador? Um, dois, três, quatro. Que é o meu ombro. Eu vou prender aqui o outro lado, onde eu fiz a outra marcação, tá? E eu fiz a minha união aqui do meu trabalho. Coloco aqui. Puxo. Faço ponto baixo. Ou um ponto... Aliás, no caso aqui... Minha do céu, que ponta de agulha chata. No caso aqui, o mais indicado é que você faça um ponto baixíssimo. E arremate aqui e corte. E aqui eu tenho uma cava pronta. E aí, eu vou arrematar o fio aqui. Vou emendar aqui no outro lado, na mesma altura. No mesmo ponto daqui. Fazer a mesma quantidade de correntinhas pra fechar ali. Ok? Vou arrematar aqui onde eu arrematei. Outra possibilidade que eu teria que trabalhar aqui com... Fazendo já na carreira. Poderia começar a carreira aqui e trabalhar até chegar aqui nesse ponto, com ponto alto. Fazer a quantidade de correntinhas que fosse. Pular todo esse espaço. E seguir daqui pra cá. E eu não precisaria arrematar o meu trabalho. Como eu já estou aqui, eu não quero trabalhar voltando. E isso aqui também, eu quero que isso aqui fique na minha manga. Eu quero que a minha emenda fique exatamente aqui embaixo do braço. Eu não quero que ela fique nem no meio das costas, nem em outro ponto. Então, eu vou fazer dessa forma. Eu vou arrematar aqui. Vou verificar se essa medida é certa. Pra uma pessoa adulta, essa circunferência aqui da cava tem que ter 22 a 24 centímetros. 22 pra um tamanho mais ou menos entre o P e o M. 24 pra tamanhos maiores acima do G. Tá bom? Faz isso. Pra criança, essa medida aqui é uma medida que você vai ter que... Vai variar de acordo com o tamanho de cada idade. Eu vou procurar... Eu tenho uma tabela dessa. Eu só não sei onde é que ela entrou. Que eu achei na internet. E vou deixar lá no meu blog pra vocês verem mais ou menos como que é, tá? Quantos pontinhos tem aqui embaixo. Nesse caso aqui eu coloquei 10, mas eu vou verificar lá se tá com a medida boa, tá? E vou trabalhar. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha lateral. Unir daqui pra aqui. E a gente vai trabalhar o corpo aqui no meio. Pera aí que eu já volto. Olha aqui só. Botei aqui na lateral. Arrematei, tá? Fiz 20 correntinhas. Eu medi e tava pouco. Fiz com 20. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Ignoro todo esse espaço e venho pra cá. Fazer um ponto baixo aqui. Quando eu fizer o meu ponto baixo aqui, aí daqui, meninas, eu vou poder trabalhar. Daqui eu não preciso mais fazer nada. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Como eu tenho dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Em cima do ponto alto eu faço um ponto alto normalmente. Falando da agulha. Aqui dentro eu faço um ponto alto, dois pontos altos no espaço das correntinhas. Isso aqui tem que ter a largura do tórax da pessoa, do bucho da cliente, tá? Essa correntinha aqui, esse espaço aqui da volta da correntinha e de uma ponta a outra. Deixa eu organizar. Bora lá. Esse espaço, essa circunferência toda aqui, tem que ter a medida do bucho da sua cliente. Então, você vai colocar correntinhas aqui, até que você tenha a largura do bucho da sua cliente. É pra ficar só a conta? Não, porque isso aqui não vai esticar muito. Só se você estiver fazendo com lei, vai esticar bastante. Tô fazendo com linha de algodão, linha Cleia, por exemplo. Aumenta, deixa uma certa folga, tá? Mas isso aqui tem que dar a medida do bucho da sua cliente, tá ok? É isso aqui, basicamente. No caso do adulto, você vai repetir novamente até até 12 centímetros. No caso da criança, com 6 centímetros. O tamanho da minha boneca tá bom, tá ok? Vou repetir agora. Carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo, carreira de cruzadinho, carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo, carreira de cruzadinho, até que eu tenha o comprimento da blusa que eu quero, tá bom? Quer fazer um vestido? Desce até o comprimento do vestido do jeito que você quiser, tá bom? Vou fazer aqui. Carreira de ponto alto, repito. Ponto alto, ponto baixo, cruzadinho, ponto baixo, ponto alto, cruzadinho, ponto baixo. Novamente. São sempre uma carreira de ponto baixo, carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo, cruzadinho, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, cruzadinho, ponto baixo, ponto alto, cruzadinho. Repito isso até eu ter o cumprimento da blusa que eu desejo, trabalhando nessa circunferência. Quando eu chegar faltando mais ou menos uns, deixa eu ver quantos centímetros aqui dá esse barrado, como essa linha aqui, tá? Como a bebê da circun, tá? Com aproximadamente 3 centímetros, faltando 3 centímetros para o tamanho da minha peça completa, aí eu mudo, eu paro e eu vou repetir esse padrão de pontos, tá bom? Eu vou fazer o corpo da minha blusa aqui, trabalhar ele até o cumprimento que eu quero, que é mais ou menos isso aqui, porque é para uma boneca, para uma criança, né? E aí eu volto com vocês mostrando que a gente vai repetir isso aqui como uma barra embaixo e depois a gente vai trabalhar as mangas em tubular com o mesmo padrão do corpo. A gente vai fazer as duas manguinhas nas laterais, tá bom? Então, vamos lá, que eu tô ansiosa para ver essa blusinha feita, porque olha só, meninas, tá ficando muito fofa. Ela tem o decote, sim, mais aberto, se você quiser que o decote fique mais fechado, é só colocar algumas carreirinhas aqui em cima, tá? Mas por hora, vamos lá trabalhar o corpo dessa blusa.